Vários flashs! A gente vai ver se essa jagaça tá com foco Jagaça Onde arrancamos essa palavra? Hello, meu povo! Tudo bom com vocês? Hoje tô aqui Com essa cara assim de que posso ser confundido Com qualquer pessoa ou trilionária Porque com esse cabelo, meu filho Hoje vou ensinar pra vocês como fazer Esses cachinzinhos maravilhosos Com a nossa amiga Chapinha Não tem segredo Super fácil, super prático Vocês sabem que eu gosto de coisa prática Entendeu? Então, se você quer aprender assim a ficar com esse cabelo De acabei de sair do Salão do Max Proessa Esse povo rico aí, ó Só continuar assistindo esse vídeo Não esquece de deixar um like aqui, tá? Se você já gostou da cabeleira Também se inscrever no canal Agora pode, pode aprender, tá? Agora eu deixo Bom, meu cabelo já, ele tá meio úmido Quando eu vou fazer cachinho Eu lavo o cabelo com shampoo E eu passo só um pouquinho de condicionador Só pra desembaraçar mesmo Porque quando a gente vai fazer cachinho O cabelo é muito liso Não é nosso objetivo que ele fique tão sedoso Porque senão o cachinho não pega Então ele tem que ficar meio, tipo, meio ruimzinho Sabe? Aí eu saí do banho e passei só um protetor térmico Esse Fuller Pair aqui da John Furida E... O segredo Tá no like Eu não sou muito fã de mousse Eu acho que quando eu passo mousse Meu cabelo fica muito duro Então eu não gosto tanto Mas se você gosta de mousse É uma ótima também pra poder dar uma encorpada no cabelo Opa! E eu tô de cabelinho seco Eu gosto de dividir ele Vamos começar a primeira parte Já tá piranha E vamos lá Não tem nada mais, nada menos que segredo, ó Não tem mais segredo nenhum Você só vira a chapinha E larga os cabelos, ó Já fica? Não precisa ficar fritando Que nem no Baby Liz Ele fica facinho Medo de queimar as orelhas E a destreza pra fazer do outro lado Aí, ó Olha que coisa prática, Brasil Catou uma mecha de cabelo não tão grande E vai torcendo, ó A chapinha Quando chegar no final do cabelo, ó Abre ela Chegou no final da mecha Cabe de novo Olha só que beleza Não, e quando é curto é uma maravilha, né Quando ele é comprido dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer Que tem que ficar lá enrolando, enrolando, enrolando Não, se você enrolando, enrolando o seu pescoço Ai, senhor Ai, dá-me ideia Pra desse lado Olha que coisa mais bonitinha, gente Amo quando faz cachinho Fica tão bonitinho Gente, olha a praticidade do cabelo curto E quem não viu o vídeo do corte Por favor, hein Faça o meu favor de assistir o vídeo do corte E você tá esperando pra cortar, mulher? Espera não O cabelo cresce Olha só que maravilha Pra fazer cachinho no cabelo curto Amo Assim, eu não sou muito boa com esse negócio de cabelo Não são muitas as coisas que eu sei fazer Esse negócio de penteado Eu não sou muito boa Isso é uma das poucas coisas que eu sei fazer Falar bem a verdade pra vocês Mas eu vou aprimorar aqui, tá? Vou ensinar pra vocês Coisas práticas e fáceis, óbvio Porque eu odeio coisas que dá trabalho Tenho preguiça Tamo quase, migas Tamo quase cacheadas Ah, filha, bitch waves Vale tudo Ai, que cabelo de milionária que estou Ai, nem parece que sou pobre Assim Ai, ai, chegamos à parte final Parte da fronja E você passa a mão assim Quando ele ficar muito enroladinho Você passa a mão assim E ele fica Bitch waves Ah, fica chapinhando Fica todo enrolado Essa merda aqui, ó Você fica desenrolando o fio É Do agora você dá uma desfazida Nos seus cachorlinhos Ih, minha filha Ó, o segredo Você não laquei Eu uso esse aqui da Alcie Uma barata Tipo, é mercado Aí Taca laquei Na bagaça, entendeu? Porque é isso que segura Nos cabelo liso Isso que segura Ah, estou inteira grudando Espero muito que vocês tenham gostado Dessa cabeleira linda Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Obrigado.